Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar como você aumentar a velocidade do toque aqui no seu iPhone, beleza? Então vou seguir para mais um conteúdo aqui no canal. Bom galera, quando você toca aqui em alguma coisa, um relógio, vocês estão vendo a velocidade que vai aparecer essas opções, como em qualquer outro aplicativo. Vou segurar aqui em cima, ele demorou um pouco para aparecer isso aqui. E tem como você aumentar essa velocidade, para você selecionar as coisas, certo? E é o que eu estou mostrando nesse vídeo para vocês. Bom, você vai procurar pelo aplicativo aqui de ajustes no seu iPhone. Você procura por esse aplicativo. E ao chegar aqui galera, quando você abrir o aplicativo, ele abre as configurações do seu iPhone. Abriu as configurações, você vai descer e vai vir aqui na opção geral, quer dizer galera, acessibilidade. Você dá um clique em acessibilidade. E agora você vem na opção toque. Você dá um clique em toque. E aqui você vai vir aqui na opção toque tático. Você dá um clique. E aqui galera, é o exemplo que eu mostrei no começo, né? Olha só, ele está aqui no padrão, certo? Tem um lento, padrão e rápido. No caso está no médio, no padrão. Eu vou mostrar aqui como exemplo, o que eu fiz no começo lá, né? Segurando em cima de uma coisa, ele demora um pouco para aparecer. Pode ser uma imagem, pode ser em qualquer local que você tiver. Quando você selecionar alguma coisa do toque aqui, ele vai demorar um pouco para aparecer. Como vocês podem ver, já é padrão do iPhone, né? Esse aqui, certo? Que é o médio. Todo iPhone fica dessa forma. Então, para vocês verem até uma diferença, eu vou colocar no lento. Para vocês verem como demora bem mais, né? E aqui eu coloco no padrão, ele vai mais rápido, certo? E agora eu vou colocar no rápido. Olha só a velocidade de diferença. Vocês podem ver, está bem mais rápido, né? Então galera, você coloca no rápido, certo? E aí vocês vão perceber a diferença no sistema ao você mexer. Quando você mexer nas coisas, você consegue ver a diferença e rapidez, né? Por quanto que você ativou aquela função. Vocês já estão conseguindo ver aí, né? A rapidez aqui para você selecionar as coisas, né? Que o seu aparelho fica muito mais rápido, né? O seu iPhone meio que otimiza o sistema do seu iPhone ao você fazer isso aqui, galera. Ó. E fica bem mais rápido, certo? Você mexer nas coisas, numa foto, num arquivo que você for mexer, vai estar bem mais veloz. Então, basicamente é isso. Nessa tela você vem e coloca em rápido, beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Tchau, tchau.